E a saga de Rafão com o Ferro VFC em busca do time perfeito continua, nos últimos dias o time reagiu bem e conquistou duas vitórias seguidas, e o melhor de tudo, uma nova contratação, Mazzaropi chegou para jogar no ataque Sim, agora a gente tem o Mazzaropi aí pra ajudar a gente de atacante, parece o Charlie Chaplin, e ele tá ali rapaziada, já botamos ele de atacante, eu tô testando essa carta ainda Eu não acho que é um jogador excepcional, mas de cabeça dentro da área, isso aqui é mortífera, eu nem vi direito os detalhes deles aqui, ó Finalização, o homem tem 161 É gol de calcanhar, é gol de bicicleta, o homem faz gol de tudo Então pra começar bem o episódio de hoje, o óculos do like já tá na fuça, tem que deixar o like, tá? E a gente vai ter que ver se Neymar e Rush, Ronaldo e Ronaldinho é o ataque perfeito A gente tá meio que numa saga que se chama Em Busca do Ataque Perfeito do Time do Rafão Tá difícil, cara, eu acho que tá faltando mais alguém aqui nesse ataque Casa Grande Eu só não gosto do Neymar, o Mazzaropi ele chegou, eu gostei Acho que se a galera deixar muito like, o Mazzaropi vai começar a meter muito gol E o melhor de tudo é que agora o nosso passe de estrela liberou aqui umas coisinhas aqui Eu tô poupando gastos, né cara? É o ferro VFC, a gente não pode gastar muito Não pode perder a essência daquele time que foi feito ali pra jogar com Flávio Cacarrato, Vanderlei, Pé de Valsa Esse time aqui é baixo orçamento, cara, é na raça que a gente vai conseguir as coisas Beleza, liberaram mais uma verbinha aí, Cacarrato Será que com essa quantidade dá pra trazer algum jogador bom? 250 FIFA Points? Com isso aí você não vai comprar nem o Valdeci Caneira de Ratazana Mano, nem o Daverson vai querer vir jogar no nosso time Moleque, será que tem o Daverson aqui pra comprar? O Daverson é malandro, se ele entrar no meu time ele amassa Mano, eu não vejo a hora também de zerar esse passe aqui pra gente conseguir o Tien Henrique Mano, esse Tien Henrique no meu ataque Que coisa linda! Que coisa linda! Mano, olha essa carta do Tien Henrique É a melhor carta do jogo até agora Ele é rápido, ele tem finalização, ele tem drible, ele tem tudo, cara Mano, mas esse cara era absurdo jogando bola Isso aqui dentro da área era mortífero Mas tudo bem, Casagred, porque com essa verbinha aqui, ó Eu vou fazer a malandragem Eu vou comprar um pacote aqui, ó A gente tem 250 FIFA Points E tem esse pacote aqui, ó Pacote comemorativo Ele pode vir o Messi, pode vir o Haaland Bellingham, Vinícius Júnior Rice, Marquinhos, Benzema Gundogan, Kane Neymar! Neymar tá ali também Cristiano Ronaldo Pyong Lee Não, mas todo coreano agora que aparece Eu falo que é o Pyong Lee, né, cara? Só que a gente sabe que é muito difícil Vim um cara desse aí Nesse pacote aqui Que ainda é o pacote de baixo orçamento Mas quem sabe, vem? Mas quem sabe, vem? Mano, sinceramente Eu tenho mais sorte nesses pacotes pau velho Do que nos pacotes bons Casagrande, eu tô sentindo o cheiro do Lionel Messi aí, Casagrande Eu não sei, esse pacote aí Se não vier o Neymar eu já tô feliz Casagrande insiste em ficar falando do Neymar Inclusive eu tô juntando esses pontos de clube Que em breve eu vou poder trocar eles por um jogador também Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Tem que vir coisa boa agora Tem que vir coisa boa agora Tem que vir coisa boa agora Mano, imagina também O cara tirar um Messi nesse pacote aqui de baixo orçamento Bora, vambora, 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 vambora Eu quero o Messi, cara! Bapê, eu não tô pedindo nada de mais Eu só quero o Messi Eu só queria o Messi É de pedir demais o Messi Dragson Não veio nada de bom Deixa eu ver esse pacote grátis aqui, o que que vem? Isso aqui também só vai vir coisa pau, véia Opa, itens de transferência Isso aqui eu acho bom até Nossa, e a gente avançou aqui nas missões no pacotão de 200, cara Será que vem alguma coisa? Eu acho que vai vir bastante coisa pra avançar no passe estrela 25 joias E 200 créditos do passe O que é isso? Tô te esperando Vem jogar no meu time, tá? Cara, eu lancei o grito de quando eu chamava o Ruak pra camassada de pau Ruak, tô te esperando Olha aí, avançamos mais um pouco Opa, tá entrando verba Hoje a gente vai contratar um baita jogador Tá entrando verba aí 450 mil A gente já tem esse batalhão vendendo aqui Que ninguém quer comprar, mano, esses refugos Casagrande eu não sei mais o que eu faço Eu precisava mandar essa rapaziada embora Se quiser eu pego a minha cerveira e eu mando todo mundo embora Mando todo mundo jogar lá no Paissandu Bom, vamos começar a jogatina de hoje Com esse time escalado aqui Mazzaropi vai ter mais uma chance de jogar hoje Mas caso o Mazzaropi não vim Já tem o ralandão da massa esperando pra entrar E vambora, nosso time é bom O cara tem o pombo lá no ataque, hein O cara tem Messi, tem Rashford O Messi é um cara que se devia investir no time Tá faltando o Messi do time Eu tirava o Neymar e colocava o Messi Casagrande deixa ali o Neymar Mano, que implicância, Casagrande Eu vou começar a cortar você da gravação, Casagrande Pelo amor de Deus, não me manda embora não Para de falar do Neymar então Vambora, Rivaldo Opa, ó Ó o Neymar aí, ó Ó, já acho o passe O time tá bem com o Neymar aqui, ó Zidane Vai achar o Ronaldo Meu Deus, sentaram essa patada E atrás tiraram Ih, o close passou Minha Nossa Senhora de Fatma Tem que sair o goleiro Sai na bola, Pepe Minha Nossa Senhora de Fatma Essa bola agora voltando por aqui Saliba Calma, calma É botar a bola no chão A primeira de hoje A gente precisa ganhar Estamos a três partidas sem perder Olha o pombo Não é hoje que o pombo vai se criar aqui não, hein Imagina do nada ele mete um gol daquele de vôlei Tá preocupado se o pombo ia meter aquela bicicleta da Copa Do nada o close aparece ali Olha o Ronaldão Bora, Ronaldão Calma, calma, calma É botar a bola no chão Casa Grande O que que tá faltando nesse time? Tô faltando tirão, Neymar Cala a boca, Casa Grande Bora, Pepe Bora, Pepe Vambora, Rivaldo Olha o rush Ele vai achar o Ronaldo Ronaldo livre Vambora, Ronaldo Vambora, Ronaldo Vambora, Ronaldo Lambretinho do Ronaldo Bateu, Ronaldo Dá Fandeu, goleiro Minha Nossa Senhora de Fatma Ronaldo vinha chegando bem Vinha fazendo o bambolê Olha a bola no Mazaropi Mazaropi no meio da rua Casa Grande Eles tão chegando Mas não tão acertando O último toque Travou tudo Conexão do oponente Tá instável Tomara aquele kit aí Eu vou jogar contra a máquina E a gente ganha, tá? Ih, adversário desconectado Só que o pior de tudo É que a máquina Ela consegue ser mais difícil Que o jogador, velho Mano, a marcação da máquina Ela é perfeita Bora, Zidane Ronaldinho Ronaldinho no rush Ele vai achar o Neymar Neymar no Ronaldo Ronaldo pra virar Ronaldo Quem sabe batendo lá dentro Ronaldo bateu Ronaldinho Aparecia o Kiko chorando Dois minutos seguidos Mas era o Ronaldinho Que tava vindo aí Botou lá dentro Pra empatar Casa Grande Aí a coisa começa A ficar bonita Calma que vem o Roberto Tô cara de perigo Mora aí Minha nossa sala de fato Mas tem que tirar a saliva Tira dali Vambora Ronaldo Ele acha o rush Ele vai achar agora quem? Ronaldinho Ronaldinho Hummm Esse juiz tem uma mania De toda hora que o nosso time Tá no ataque Ô seu juiz Tô uma vergonha na cara Casa Grande Eu não gosto de acusar Casa Grande Mas você sabe como é que é o nome disso aí Não, não dá pra acusar não A gente não tem prova de nada Cala a boca Bora, Zidane Ele acha o rush Rush do Ronaldinho Ronaldinho do jeito que gosta Achou o Ronaldo Vambora, garoto Rush Vambora, Mazzaropi Bota lá dentro Chegou A marcação na hora certa Casa Grande Casa Grande Já não tô gostando Ih, tiraram o Neymar Quem te mandou tirar o Neymar? Casa Grande Você entrou? Não, não Você foi no ouvido do auxiliar técnico Casa Grande Eu fui lá falar pra tirar o Neymar mesmo Eu falo pra tirar Meu Deus do céu Casa Grande Você vai perder emprego Olha o Ronaldo aí Ronaldo Nazar Meteu a lambreta Vambora Olha o Closy chegando Minha nossa hora de fato Mas quem é que chega Tira a saliva Agora a bola no pé do Messi Presta atenção que agora A bola no pé do Messi Meu Deus do céu Chegou bem a marcação Calma A gente precisa colocar Essa bola no chão Meu Deus Coloca a bola no chão Que time horrível Meu Deus do céu Popi operou Milagre agora Essa bola passou muito perto Irmão do céu Eu falo pra vocês A máquina joga melhor Com os caras Olha a pressão E falta não tem Né seu juiz Deram um cuecão Ali no meu zagueiro No meio da área E falta não tem Ai meu Deus Closy Quem é que chega pra tirar Embananada Embananada daqui Embananada de lá No pé do Closy Que chega Aaaaaaah 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 Rashford Caraca mano A bola se embananou Daqui Embananou de lá O cara sentou E a sapatada na gaveta Falei você colocou o Neymar Em vez de comprar o Messi Casa Grande Você para de me tirar Do sério Casa Grande Bora 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 rapaziada Bora Bora Ronaldinho Bora Ronaldinho Bora Ronaldinho Chapa lá dentro Ronaldinho Bota na área Ronaldinho Sabora vai chegar No pé do Mazzaropi Sócrates Acho o Neymar Vambora Neymar Vambora Ronaldo Que golaço Ronaldo Profundo Nossa mano Ronaldo virou o Karate Kid Ali velho Olha o gol do Karate Kid Que o Ronaldo fez Ele voou que nem Nossa senhora O Ronaldo largou A sapatada na bola Casa Grande Não O Ronaldo faz a diferença Agora o Neymar Não faz porcaria nenhuma Calma que dá tempo De mais um Vambora Ronaldinho Bora Ronaldinho Bora Ronaldinho Ah juizão Deixa aí juizão Toda hora Isso seu juizão Tô ficando de saco cheio Toda hora que a gente Tá indo bem O juizão se enfia no meio Vamos abrir esse pacote Aqui de empate Provavelmente não vai vir nada Só vai ajudar a gente A avançar um pouquinho No crédito do passo da estrela Beleza A gente tá com 51 pontos ali Dá pra gente tentar girar Aqui Na roleta da felicidade Feliz mesmo Eu ia sair daqui Se eu saísse com o Messi Tem o Benzema Eu por 2 segundos Eu li Gabigol Aqui mano Imagina o Gabigol No FIFA Tá faltando Bora moleque É minhas últimas 50 moedinhas verde Pelo amor de Deus Vem coisa Pera Nunca vai vir coisa boa Aqui Vê o Lapadula Se eu quisesse Rapadura Eu ia ali na esquina Comprar uma rapadura Eu não quero rapadura Eu peço o Messi E o jogo me dá uma rapadura É eu não sei O que eu faço Pra melhorar esse ataque O Mazzaropi Não sei Já não gostei Da última atuação Do Mazzaropi Nem eu fosse você Tirava o Neymar E colocava o Lionel Messi O Messi vai fazer a diferença Casa grande já vem de papo Mano Eu vou te ouvir Será que eu tenho Algum Lionel Messi aqui? Cara eu acho que eu nem tenho o Messi Eu tinha um Messi Que eu acho que eu gastei Pra upar jogador Tá bom Vamos dar uma olhada Aqui no mercado Vamos ver se tem algum Messi Aqui com custo-benefício Bom pra gente Lukaku Vamos comprar o Lukaku O Lukaku é um cara forte Mano Se botar esse tanque de guerra Lá na frente Ele vai botar o terror E nos adversários Não mas qualquer Messi Que você comprar Já é melhor que o Neymar E o Neymar não to A gente não tá suportando Eu fui ontem no CT Eu fui dar uma olhada No chuveiro lá Que não tava esquentando Que os caras estavam tomando Banho na água gelada E o Neymar quis dar uma Destrelinha pra cima de mim Casa da Grande Paraca Essas histórias que ninguém quer saber Se não tem água quente Pro Neymar tomar banho no CT Ele tá no direito de reclamar Tá vamos atrás Da ficha técnica do Messi Mano mas não tem nenhum Messi Aqui que a gente tem orçamento Pro cara Paz mas não tem nenhum Messi Aqui que a gente tem orçamento Pra comprar Ah eu esqueci que eu sou Presidente do Ferro VFC E as nossas condições aqui É as piores Chuveiro que não esquenta no CT Casa Grande fazendo Bico de eletricista lá no CT Mas eu troquei a resistência Outro do chuveiro Era pra estar esquentando Se o Neymar não tá gostando Do calor e da água Ele que vai lá trocar Cala a boca Mano só tem Messi Pé de rato aqui Pra gente comprar Não vai ter um Messi bom Mas o pior Messi Que se pegar daí Já é melhor que o Neymar Tá e esse Messi aqui Esse Messi aqui Já vai ser melhor que o Neymar Só pra calar a boca Do Casagrande Vou levar esse Messi aqui Vou levar esse Messi aqui Da Copa Eu acho que nem vai ter ele Ali pra comprar Opa comprado rapaziada Eu achei que é aquelas cartas Que ninguém vende Mas tá comprado O Messi da Copa aí 106 de geral Não mas se vê Não interessa o geral O Messi coloca a bola Do jeito que ele quer Onde ele quer Nossa eu vou tirar o Mazzaropi E vou colocar esse Messi Pau véio Pé de chinelo aqui Pra jogar Mas pelo menos ele sabe Fazer carretilha Se ele sabe fazer carretilha Ele já ganhou um bônus comigo Coloquei o Messi Mais pé de rato Ali no ataque O legal que eu vou fazer Um clickbait Como se eu tivesse tirado O Messi 129 Power Attack Que brilha no escuro Daquela cartinha Do Dracomania Que vem aqui O fundo prateado Olha lá Messi A grande estreia Meu Deus do céu Moleque Eu vou dar a camarreta Na cabeça dele Eu vou dar a camarreta Na cabeça dele Bora Bora Messi no Ronaldo O time já vem O time veio pra campo legal Vambora Ronaldo Vambora pra mostrar O que esse time É capaz de fazer Messi Carretilha Messi já acha carretilha Já bota o Neymar Pra correr Aí a química rolou Aqui me carrolou O Neymar Bateu Eu gostei dos dois ali Os dois rebados Tem bola na área Atenção O time começa a milhão Afasta a zaga Nossa o cara tá com o Pelé No time O cara só tem o Pelé No time Olha o Saliba O zagueiro Moleque o meu zagueiro Tá lá em cima Querendo meter o louco Pelé 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 Vamos ver Messi carregando Zidane Tira daí Bora Piquet Pepe Nossa eu tô trocando Todos os nomes É Pepe Pop Saliba Não tem um jogador Meu que tem a nome normal Olha o Saliba O Catarro O Craca Toca pro Craca Devolve no Catarro Catarro Achou o Ronaldinho Ronaldinho Na trave Meu Ronaldo Impedido aonde seu juiz Fizemos a jogada Do Super 11 ali O goleiro tocou na bola O goleiro tocou na bola Mas calma Casagrande Gol roubado Não faz falta Se roubar um Nós faz dois Casagrande Se teve mala branca Nós faz dois Calma calma O negócio é botar a bola no chão Rapaziada É marcar aí Vamos subir a marcação Marca o Pelé O Pelé Se vocês quiserem dar um carrinho nele Tirar ele do jogo Pra mim tá tudo ok Olha o Messi Olha o Messi Perdeu a bola Casagrande O Messi perdeu a bola Ali lá veio o Pirlo Nossa o Pirlo cara Quanto tempo eu não via O Pirlo jogando bola Messi Olha a assistência dele Achou o Ronaldinho O Ronaldinho Vai botar lá dentro O Ronaldinho Meu Deus O Ronaldinho perdeu o gol Bora Saliba Ah Tá Fendeu o Bandeira Rapaziada A gente precisa Botar o primeiro na rede Pra dar confiança Vamos tentar achar o Saliba O Pepe No Pepe No Pepe Afastou as agas E o Dani tocando Do jeito que sabe Vambora Bola no Pepe Agora eu acho o Messi Messi Ronaldinho Ronaldinho faz o Girosfleet Nossa se ele ia botar no Messi O Messi ia botar lá dentro Eu já tava vendo tudo Pelé mano Alguém tira o Pelé do jogo Pode passar a carreta no Pelé Bora Pepe Você que é o Casagrande do cavalo Saliba Ele tira Bota o Pope Pope Bota o Pepe Pepe Bota o Zidane Joguinho Primeiro tempo Meio morno Ninguém criou muita coisa Casagrande Pra você ficar desmerecendo Meu menino Neymar E vem André Apile Isso aí se bater de longe Ih Tentou dar aquela cavocadinha Que a bola Perdeu a bola Zidane vai no contra-ataque Agora pro Messi Messi Acho Ronaldo Vambora Ronaldo Acelera Aperta o play Aperta o play Vai Ronaldo Vai Ronaldo Meu Deus do céu Vinícius Júnior entrou em campo Agora a minha nossa hora de fato Pra quem é que chega Rabiu Vasca a bola Vambora Garoto Piquitito na perna boa A marcação é forte Mas o time resiste Vinícius Júnior Cortou Pelé Cara e essa caída do Pelé Nem é tão boa É 110 Fora que a falta de vergonha É na cara dos meus jogadores Tá perdendo pro time desse Messi Acho Ronaldo Ronaldo Brilhas muito no Corinthians Neymar Ai meu Deus cara Que entregada de rapadura Vamos virar o jogo time Pelo amor de Deus E se bobear Vem mais Se bobear Vem mais Quem é que chega Mano do céu Tomamos gol do Rabiu A gente conseguiu tomar gol do Rabiu Ronaldo Acho o Neymar Neymar Vai Neymar Pelo amor de Deus Tô te defendendo aqui Contra o Casagrande Não foi O Neymar perde todas as bolas Roberto Carlos Ninguém chega O time tá entregando a rapadura Depois que me jogaram Aquela rapadura lá Aquele jogador Com o nome de rapadura O time entrega só rapadura Agora em Pelé Na área Vinícius Júnior Tomamos mais um aí Vamos Messi Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos Ronaldinho Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Ancara Messi Ronaldinho pra bater Nada tem dado certo Para o time do Rafa Roberto Carlos Ele acha o Saliba Bora Neymar Bora Neymar Essa patada no meio da rua Do Neymar Bora Ronaldo Bora Ronaldo Bora Ronaldo Bota lá dentro Boa molecada Ronaldo botando lá dentro Ronaldinho E acabamos o jogo E tomamos uma sapatada aí 3x1 Pelo menos dá uma treinada Nesse Messi pau Véio aqui Ver se ele consegue Ficar uma carta decente Né cara Aí ó Vou subir a classificação Acho que não vale o investimento Mas vamos subir Só na zoeira mesmo Se ele ficar com 110 Até que fica uma carta jogável Daí Bora Vou gastar ali Um dos integrantes do K-pop Tenho 50 dessas cartas aí Do Jingsaw Do BTS Messi Olha o Messi aí Já tá ficando jogável Vou gastar mais uma carta De subir a classificação nele Mano eu não vou gastar mais Porque eu não quero gastar Esse Mpanzu aqui Que a galera falou Que é pra mim ficar com ele Que ele pode ser uma carta Que parece que dá pra manter No próximo FIFA Mas é isso Fabrício Se você curtiu o vídeo Não esqueça Deixa o seu like A gente só conseguiu Messi de baixo orçamento Nesse episódio Mas eu como presidente Do Ferro VFC Prometo que vou continuar Buscando lendas Nem que eu traga o Danverson Jogar aqui Mas eu vou trazer mais jogador Pra vocês Fechou? Tamo junto Tchau